Música Nós estamos no Vale do Rio Ararão, em Tangara da Ferra É dia de descansar Descansar enquanto não chega o caiaque novo Aproveitar também pra ver minha menininha essa semana mais vezes E depois continuar a viagem O legal dessa história é que a gente conversa com velhos amigos aqui Esse é Giovanni, gente, da melhor qualidade E aí, Giovanni? Bom demais Estamos tomando um café em uma manhã de sábado Giovanni é um cara do bem É um dos caras de bom coração que eu tive a sorte de conhecer e fazer amizade nessa vida É gente muito rara, muito legal Giovanni, bora comigo? Rapaz, foi tentador a sua proposta Tem dois caiaques agora, cara Rapaz, interessante Eu vou falar pra você que eu sou... É... Eu sou uma negação pra rir Eu sou muito ruim no caiaque É, eu também nunca fui bom pra remar não, mas aprendi, velho E tô aprendendo ainda, é muito legal É, assim, eu... Pra falar a verdade, assim, remar, pescar, eu adoro, entendeu? Pescar, é uma coisa que eu amo de paixão Mas eu sou, realmente, eu sou o bicho de cidade Eu não sirvo pra mato Pra você ter ideia, o local que a gente tá aqui, Giovanni A região do Ararão em Tangará da Serra Foi onde eu comecei a nadar na beira do rio Caminhar na beira desse mato aí com um grande amigo, o Marquinho E aqui é o Vale do Ararão, que é o Vale do Seputuba, né? Então aqui são águas que caem pro Pantanal Sempre me encantou isso Aqui mesmo, logo à frente, tinha a comunidade Bandeirantes Onde a gente tá, tinha local... Era floresta, tudo E tem histórias incríveis dessa região aqui Histórias que eu quero contar também O Giovanni, que é um bom editor E trabalha como... Já trabalhou como repórter cinematográfico Diretor de imagem, tá trabalhando agora Diretor de programa, de produção Sabe como é legal essas histórias, né? Eu acho que eu vou encontrar muitas histórias pra baixo aí Você tava me falando, né? Rapaz... Em Juruena parece que tem alguma coisa, né? Então, rapaz, é em Fontanilas Minha família morou muito tempo em Fontanilas É um guaique que você vai passar pelo Rio Juruena O meu irmão, inclusive, tá morando lá Tem uma irmã também que mora lá E lá tem uma história que meu pai contava Que os índios lá contavam De uma cobra Gigante Que tinha dois chifres Uma anaconda de dois chifres Isso, é uma história É uma lenda que tem lá Lá em Fontanilas Que diz que pegava algum... Quando algumas pessoas desapareciam, né? No Rio Era que essa cobra tinha pegado É uma lenda antiga lá de Fontanilas Eu queria ver o Corrupira Corrupira, rapaz Tem lendas pra caramba Isso é bem legal A gente vai descobrir no caminho aí Hoje é um dia de descanso Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Vou mostrar agora pra vocês A barraca que eu ganhei De um amigo do Renatão Renato que já tinha ajudado Com uma plaquinha solar de 30 watts Ele é lá de Cuiabá Da melhor qualidade Mandou uma barraca A outra foi comida Você viu que a barraca foi comida? As formigas, né? As formigas E como eu tô recebendo barraca E também repelentes Eu vou mergulhar a parte interna Da barraca no repelente E também uma corda com querosene Colocar em volta da barraca Pra evitar que as cortadeiras Me peguem de surpresa Você tá dormindo do nada Você acorda e já comeram a metade da barraca Coisa de louco Não, é complicado Assim, eu acho que a barraca Tanto a barraca A questão da segurança na Amazônia Acho que vai ser um pouco mais diferente Do que foi no Pantanal, né? Muito, muito, muito diferente Eu vou ter que usar bastante rede Em alguns pontos Só que onde tiver prainha Eu vou colocar a barraca Mesmo com o perigo de onça, né? Onde tiver prainha Mas eu vou ter que usar a rede E vou usar diferente Não vou colocar no baixo Igual faz o exército Os caras tão com fuzil Em quatro, cinco, né? Eu vou colocar no alto Como fazem os caçadores, né? A onça sobe em árvore Mas vocês vão ver Que eu vou colocar em árvore mais fina E dá uma sensação Pelo menos psicológica de segurança Você consegue dormir Isso que é importante, né? Tem que ter a sensação psicológica de segurança Tem que ter segurança Não dorme direito Não, não dorme Então o Giovanni não vai comigo Meu grande amigo não vai Não sei porquê As pessoas Tem um monte de gente aí Que me manda mensagem Era meu sonho fazer isso Falei, ué, legal Acabei de receber outro caiaque Eu remendo esse aí Bora junto É, não Tenho compromissos É Não sei o quê Então não é bem o sonho, pô Se fosse o seu sonho Você faria, né? Ah, mas tem que ter Um planejamento de anos Olha, não espere muito tempo Na sua vida Pra planejar as coisas Essa é a grande verdade A vida é uma ampulheta Jorrando areia Que pode ainda ser interrompida Quebrada a qualquer momento Ainda tem mais essa, né? Então é isso, gente Vocês vão ver a barraca aí Valeu, Geo Tamo junto, irmão Boa sorte lá Deus tá contigo Amém E sabe de todas as coisas Essa é a verdade Com certeza Nós dois somos caras de sorte Com certeza Graças a Deus Graças a Deus Olha, enquanto o caiaque novo não chega Olha o que eu recebi aqui Do meu amigo Renato Lá de Cuiabá Renatão Gente boa demais, ó Uma barraca Naturi Hike Muito boa Essa barraca Super leve A estrutura dela Toda de alumínio, ó As hastes de alumínio Uma barraca que tem Capacidade até 4 mil milímetros De lâmina d'água Que eles falam Aguenta muita chuva Muito bem ventilada Super leve Tem um avanço Essa barraca Muito legal Esse avanço aqui Permite Não tá preso no chão Pra mostrar pra vocês Um avanço de quase um metro Permite cozinhar Enquanto estiver chovendo Dá pra colocar o fogareiro aqui Outras coisas Que você não quer que mole E fica aí o avanço O que eu vou fazer Com a parte de dentro É mergulhar num balde Com água E repelente Pra garantir que não tem Ataque de formiga A parte de fora não Né Mas muito legal Inclusive os prendedores No chão São todos de alumínio Pra prender no chão Muito legal A estrutura dessa barraca Fácil montagem Renato Obrigado, cara Agora é só esperar O caiaque chegar E ir pra água Porque eu vou ser sincero Pra vocês Eu estou Louco Com muita vontade De voltar pra água E ver o que tem pela frente Inclusive os locais Incríveis de pesca Que tem no Rio Juruena Que são demais Ainda tenho 140 quilômetros De Rio Papagaio Mas já começa a pescar E ficar um pouco mais tranquilo E com essa barraca aí Tem pontos Eu falei que não ia acampar Na Amazônia Mas tem muitos lugares Que tem prainha E aí você tem que aproveitar Colocar uma barraca dessa Na areia Fica top Bem melhor do que Do que a rede Muito legal Obrigado E o Renato Chegando o caiaque Quem está me mandando É o meu chará Evandro Da Ralf Fishing Aí eu vou partir pra água E aí eu vou partir pra água E aí eu vou partir pra água